Oi gente, aqui é o Rafa do Melhor Envio, tudo certinho por aí? Imagina aqui comigo, você decide fazer uma compra na internet, coloca o produto no carrinho e na hora de calcular a entrega vem uma surpresa. O frete é mais caro do que o produto. Quando você é cliente, essa experiência é bastante frustrante. Agora e quando você é a pessoa que vende? É bem pior, mas fica tranquilo porque esse problema tem solução. Eu vou te dar 5 dicas bastante realistas que podem te ajudar. É depois da vinheta. O primeiro passo para resolver o problema do frete mais caro que o produto é se perguntar por que isso acontece. Se o seu produto é muito barato, é normal que a entrega tenha um preço parecido ou até maior. E mais adiante, eu vou te falar como você pode lidar com isso. Mas antes, é preciso identificar se o seu frete é mais caro do que o produto por fatores internos ou externos. Os fatores internos são aqueles que você consegue controlar. Veja se o tamanho das embalagens que você usa são adequados. Também se as dimensões dos seus produtos estão cadastradas direitinho lá no seu site. E por fim, se os anúncios do seu negócio estão direcionados para as regiões onde o seu frete é competitivo. Já os fatores externos são aqueles que não dependem diretamente de você, como reajustes nas tabelas de frete, se o produto é pesado ou volumoso, enfim. Próxima dica. Crie kits para tornar o seu produto mais atraente para os consumidores. Quando a mercadoria tem um preço muito parecido com o do frete, os kits servem para contornar essa situação. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você venda camisetas e cada uma custa R$ 29,90. E o envio custa mais ou menos R$ 20,00. Nesse caso, o cliente teria que pagar R$ 49,90 só por uma camiseta. Mas se você montar um kit com três camisetas, que daria R$ 89,70, o valor do frete seria os mesmos R$ 20,00. Ficou uma diferença maior em relação ao produto, o que vai mudar a percepção do seu cliente e deixar a compra mais atrativa. Outra dica. Os lojistas que não são do eixo sul-sudeste podem ter dificuldades de competir com o preço do frete com aqueles lojistas que estão nessas regiões. Daí, o Fulfillment pode resolver esse problema. Para quem não sabe, essa é uma modalidade logística em que o estoque e a distribuição do produto são terceirizados. A loja fica responsável pela venda e pelo atendimento dos clientes e o estoque fica armazenado em outro lugar com a responsabilidade dessa empresa especializada. Quando o lojista faz uma venda, o sistema dele avisa o sistema do Fulfillment. A partir daí, tudo é feito pela terceirizada, separação, embalagem e postagem lá na transportadora. Caso o seu negócio fique afastado desses grandes centros, pode ser uma boa alternativa contratar um desses serviços para manter o seu estoque na região sudeste. Partindo de lá, o frete fica mais barato para essa região. A dica também é se informar, pesquisar e fazer as contas. Tem um artigo sobre isso lá no nosso blog. O link está aqui na descrição do vídeo. E o frete mais caro que o produto pode ser resultado de problemas no cálculo do frete. Os motivos mais comuns são de produtos cadastrados com pesos ou dimensões incorretas, uso de embalagens muito grandes para produtos que são pequenos, tabelas de fretes com informações faltando ou dados incorretos. Então, vale revisar cada um desses pontos e corrigir os erros. Outra ideia para resolver o frete mais caro que o produto é criar o frete fixo para as regiões onde você mais vende ou quer vender. Para isso, você precisa saber qual o valor médio do envio para aquela região. A conta é a seguinte. Você define um período, três meses, por exemplo. Depois, olha o valor total que você gastou com o frete para aquela região nesse período, né? E divide pelo número de pedidos enviados. Sabendo que a média do frete para a região Nordeste é de R$ 20, por exemplo, você pode criar um frete personalizado para essa região que seja mais barato do que o valor médio pago pelos seus clientes. Assim, você se torna mais atrativo. Mas olha só, isso significa que você vai tirar a diferença do seu próprio bolso. Então fica ligado, né? Para a estratégia dar certo e você não ficar no prejuízo, você precisa calcular se a sua margem de lucro suporta esse tipo de ação. Agora me diz uma coisa. Quantas opções de frete você oferece aí no seu e-commerce para o seu cliente? O básico, né, é oferecer pelo menos duas. A expressa e a convencional. Mas não dá para ficar só no básico, né, meus queridos? Quanto mais opções você der para o seu cliente, menor é a chance dele achar o seu frete caro. Isso porque ele vai poder comparar as condições de diferentes transportadoras e escolher a mais vantajosa. E tem um jeito bastante fácil de usar os serviços de várias transportadoras sem precisar fazer contratos com cada uma. É só se cadastrar aqui no Melhor Review. Nós somos uma plataforma online de gestão de fretes para quem vende pela internet. Com a nossa tecnologia, você pode fazer a cotação de fretes simultânea com diferentes transportadoras e garantir até 75% de desconto nos seus envios. Bom, né? E você acredita que tudo isso é sem mensalidade? Pois é, você ou seu cliente só pagam pelo valor do frete. Para saber mais, acesse o nosso site e faça uma simulação na calculadora de fretes do Melhor Envio. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Por hoje era isso, pessoal. Para receber mais dicas como essa, é só se inscrever aqui no canal no botãozinho vermelho. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho